Eu vou colocar menos 10 aqui. O que você fez aqui? Aqui você vai. Eu dei um pequeno gift para Rafael Matos. Espero que ele tenha gostado da velocidade que eu fiz na posição. Espero que você tenha gostado dele. É um novo novo vestido. É o seu esponsor? Sim, é o seu esponsor. Eu acho que o Steve e o Jay vão gostar disso. E também meus esponsores. E o Defero, não se esqueça. O Defero. Você vai pegar o seu cabelo, cara. Você é fogo.